Poxa Vieta, peraí irmão, aguarda só um segundo, faz silêncio por favor né governo, se não eu esqueço, eu confundo, virou coisa rotinheira a seleção brasileira sair da copa do mundo. Há 20 anos atrás, Xavi, eu tenho a recordação da seleção canarino jogando lá no Japão, com raça, com muita manha, em cima da Alemanha fomos pentacampeão, desde 2002 me lembro né governo, e vou recordar vocês, Iniminado pela França, na copa de 2006, 2010 o troço desanda, perdemos para a Holanda, voltamos para casa outra vez, 2014, a torcida se assanha, mas a seleção brasileira, mostrou como que apanha, Valvão quase se fartou, toda hora gritava gol, 7x1 para a Alemanha, 2018 na rua dessa vez, outra vez foi para o buraco, a seleção brasileira não confiou no seu taco, não mostrou sangue algum, perdemos de 2x1, perdemos de 2x1, para a seleção do Lukaku, aí chegou 2022, Xavi, a copa lá no Catar, a convocação do Tite nego, vou falar só os titular, o Alisson era o goleiro, Thiago Silva, o zagueiro, com Danilo para marcar, Marquinhos, Alexandre, Casimiro, Paquetá, Rafinha, Richard, Supongo, Vinícius Júnior e o Neymar, dois gols do Richard, na Sérvia, deu um voleio, feito um tiro, 1x0 na Suíça, com o gol do Casimiro, o time cheio de lesões, perdemos para Camarões, mesmo assim estava tranquilo, passamos para as oitavas, meu irmão, para enfrentar os clorianos, a seleção brasileira, ainda estava brilhando, quanto a um foi o resultado, estávamos classificados, o Exa vem esse ano, mas não pode se contar, deixa eu ver, vitória antes da hora, quem ri por último, ri melhor, quem se adianta a chora, faz oito anos, rapaz, que nas quartas de finais a seleção vem embora, no jogo contra a Croácia, fiz bolão, dei palpite, com a seleção embalada, um ataque sem limite, mas a escalação croata, meu irmão, me dava até sinuzite, a partida estava boa, o jogo, pau a pau, 0x0 no pra cá, termina o tempo normal, na prorrogação, o Neymar marcou, perde, Covid, empatou, o jogo se desenhou para ir para a marca do carro, Rodrigo bateu o pênalti, o goleiro defendeu, Marquinhos jogou na trave, o croata converteu, nos resta agora esperar, próxima Copa que virá, pois esse ano não deu, e que saudade me bateu, nego velho, do Cafu e do Ronaldo, do Lúcio, do Roque Júnior, Roberto Carlos Rivaldo, saudade do nosso bruxo, do Ronaldinho Gaúcho, essa seleção aplaudo, porque essa seleção do Tite, não passa na minha guela, vendo o Tite convocando, armando a sua panela, o Neymar caindo enrolando, quando perde, sai chorando, eita seleção Nutella, a Croácia fez seu jogo, a defesa fechadinha, Modrico no meio do campo, atacando nossa linha, o Neymar até fez um louco ali, mas estava uma murrinha, o Fini Júnior substituído, nem deu para fazer dancinha, e o Richard, o nosso combo, virou frango a passarinha, agora vocês vão entender, a seleção brasileira, amigo, vai ter que se refazer, assim como a Argentina tem o Messi, a França tem o Mbappé, você não leva a mão não, mas eu só vou ser campeão, senhor Pereira.